Um assaltante que estava no semi-aberto Eu não gosto nem de ler isso, rapaz Recebeu o benefício da saidinha do dia das crianças E não voltou para a cadeia Acompanhe comigo Olho no olho Bronca na tela Um jovem de 26 anos de idade foi preso no ano de 2019 Por assaltar uma barbearia aqui em Nossa Senhora do Socorro Ele invadiu a barbearia armada E levou tudo, de todos que estavam lá dentro Vários clientes, os barbeiros Ele fez a festa Só de telefone celular, levou uns oito telefones Por causa deste assalto, ele foi preso, estava na cadeia E foi transferido para a areia branca Quando, no mês de outubro do ano passado, o dia das crianças Ele recebeu o benefício da saidinha por causa do seu comportamento Então, ele saiu para passar o dia da criança O dia de Nossa Senhora Aparecida Mas não retornou para a cadeia Passou a condição de foragido A polícia começou a procurar este jovem E obteve a informação que ele estava aqui No município de Nossa Senhora do Socorro Diligências foram feitas pela polícia E o jovem foi flagrado Ele retornou para a cadeia Antes, é claro, foi apresentado ao juiz Porque já existem algumas suspeitas sobre ele Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães Tolerância Zero É com você, Cláudio Luiz Você me acompanha todos os dias, coronel Sabe o que eu penso com relação a essas saidinhas Não sou contra as saidinhas Sou contra aos critérios de avaliação Aos números daqueles que saem e não retornam E quem vai ter que capturar de novo quem é, coronel? É a polícia Por favor, comandante É, Cláudio É o trabalho dobrado Infelizmente, essa situação ocorre E tem virado, de certa forma, uma rotina Precisa-se, mais do que nunca Se ter uma avaliação em concreto Porque essa questão do bom comportamento Tão somente E precisa existir os mecanismos necessários Para que se possa localizar Não permitir que esses indivíduos Venham a cometer outros delitos Colocando a população exposta a tal situação Até porque compete ao Estado Manter o controle sobre tal situação Principalmente desses que já estão no sistema penitenciário E os números são altos São altos O ano passado nós falamos nessa aí Do Dia das Crianças Se não me falha a memória 78 não tinham retornado 78, 80 O número Estou falando do Dia das Crianças Aí depois tem o Natal Aí depois tem a saídinha do Ano Novo Aí tem a do Réveillon Aí tem a saídinha da boneca A saídinha do Dia dos Pais É muito benefício para bandido, rapaz Segura aí, comandante Yunis O dia das Crianças Saud